Olá, esse é o Turbivap, o canal da Turbina a Vapor. A primeira novidade é o lançamento desse novo quadro do canal de perguntas e respostas sobre turbinas a vapor, que eu vou chamar de Turbivap Responde, onde você envia sua pergunta ou dúvida sobre turbina a vapor e eu respondo ou se eu não souber eu vou atrás da resposta pra você. Então manda bala aí na sua pergunta. Pra centralizar e organizar as perguntas, inclusive ajudar outras pessoas com dúvidas semelhantes, aqui embaixo na descrição tem um link Perguntar. Entra nele, preenche e me envia. Eu vou tentar responder todas as perguntas, mas dependendo aí da quantidade, eu vou ter que selecionar algumas, depois eu vou postando os vídeos curtos, respondendo duas ou três perguntas aí, e também vou deixar todas essas perguntas respondidas lá na página, lá no site, pra outras pessoas poderem consultar isso aí. O link também vai ficar aqui na descrição. A segunda novidade de hoje é uma nova série de vídeos sobre partes e peças de turbinas a vapor que eu tô preparando. Portanto, se você quiser continuar recebendo conteúdo de turbinas, se inscreve aqui no canal, se cadastra aqui na newsletter, link aqui na descrição, pra que eu possa avisar você quando sair esses conteúdos novos aí, beleza? Então vamos lá, estreando a série Turbvap Responde, vamos pra primeira pergunta de hoje. Deixa eu só pegar minha colinha aqui. A primeira pergunta é de Francisco Domingos. O Francisco não falou de onde ele é, tá? Lá no questionário, lá tem lá o seu nome, a empresa, a cidade que você é, se você quer que eu possa mencionar o seu nome, não preenche tudo lá, deixa bonitinho, tá? A pergunta do Francisco é a seguinte. No caso de uma turbina de condensação, onde, se eu não estou enganado, procuramos exaurir o vapor de saída gerando até vácuo. Como ocorre o controle de potência barra entrada de vapor para que não se perca essa condição de vácuo na saída? Ô Francisco, a turbina de condensação, ela é dimensionada pra gerar potência numa determinada vazão de vapor, sendo que o vácuo no condensador, ele deve ser mantido através do sistema de ejetores instalados junto ao condensador. E o controle da velocidade, a vazão de vapor e carga, eles são mantidos através do sistema eletrônico recebendo dados de todas as variáveis envolvidas, velocidade, pressão, temperatura, potência, proporcionando assim a modulação das válvulas de admissão de vapor da turbina. Isso aí eu vou abordar mais quando entrar na parte aí, numa série de vídeos aí sobre partes e espécies que utilizam vapor, na hora que a gente for falar de válvulas de regulagem. Beleza? Espera aí que eu tenha respondido aí. Vamos aqui pra segunda pergunta. Eu vi nos vídeos arranjos de turbinas com estágios de alta pressão, média pressão e depois os de baixas pressão, os quais tem um arranjo espelhado, entre parênteses, pra compensar as cargas axiais de pressão. Por que os estágios de alta pressão e pressão intermediária tem esse arranjo também? Fica a carga por conta dos mancais de empuxo? Deixa eu ver se eu entendi bem a sua pergunta. Em qualquer turbina, os rotores são dimensionados e balanceados para diminuir o empuxo do mancal axial. A forma construtiva depende da aplicação e vários critérios aí que os fabricantes adotam. Agora, se você se refere ao motivo, né, que é que explica por que algumas turbinas possuem essa configuração ou esse formato que você chama de formato espelhado, isso aí diz respeito ao fluxo de vapor. Essa configuração, ela se chama turbina de duplo fluxo de vapor. Nesse tipo de turbina aí, o vapor é admitido, né, ou seja, ele entra no centro do rotor e ele é dividido pra fluir em duas direções, axiais opostas em direção às extremidades do rotor. Esse arranjo aí, ele é usado pra evitar palhetas muito longas que seriam necessárias se fosse uma turbina de fluxo único pra mesma condição de vapor. Então, pra evitar que as palhetas sejam muito grandes, ele quebra o fluxo aí em duas etapas. Pra turbinas de grande potência, é muito comum ter vários rotores de baixa pressão de fluxo duplo operando em paralelo. O segundo benefício desse tipo de turbina aí é que o rotor de fluxo duplo, ele reduz tecnicamente a zero o empuxo axial causado pelas forças do vapor na palheta. Eu vou fazer aqui ainda um vídeo falando ainda sobre empuxo axial. Eu espero ter ajudado aí com essas respostas aí, beleza? E caso alguém tenha alguma coisa a adicionar aí, acrescentar sobre essas perguntas aí, deixa aqui embaixo também aqui nos comentários, né? Sua colocação aí, beleza? O que você achou aí desse vídeo, desse novo formato, dessa nova série? Deixa um like, deixa um dislike, deixa um comentário aí. Por hoje é isso, um abraço e até o próximo vídeo.